Oi minha gente, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo e hoje o vídeo é sobre essa paleta de maquiagem da Aldorata. Eu estou trazendo vários vídeos de produtos da Aldorata porque estou com bastante produtos aqui. Ok? Então hoje nós vamos conhecer e testar juntas esse produto aqui que é uma paleta da linha Minha Make da empresa Aldorata. Lembrando que eu preciso que você se inscreva no canal se você não é inscrito, você cai aqui de paraquedas, você vai se inscrever no canal, lógico, se você gostou do conteúdo, né? Vai deixar o seu like, preciso que você interaja aqui comigo. Esse canal é novo, eu preciso de inscrito, então eu peço que você me ajude, compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de maquiagem e de produtos da Aldorata. vou abrir aqui. Ela é uma paleta, inclusive você já vai encontrar aqui no canal um vídeo que eu apresento outra paleta dessa mesma linha. uma paleta. Essas paletas são assim, ó. Vou abrir aqui. Uau! Olha só! Vem! Então, uma cor mate e as outras cinco são cintilantes. eu vou aplicar aqui para mostrar para vocês. Eu vou colocar as cores aqui no meu braço para vocês observarem, tá? Mas olhando assim você já percebe que ela tem cores maravilhosas. Então, vamos lá. Pega essa primeira cor aqui. Olha a pigmentação. Vou aplicar aqui, ó. Cintilante. Essa outra segunda cor aqui. Apliquei aqui todas as cores. Essa cor aqui, meia avermelhada, é que ela é mate e o restante tudo é cintilante. E eu vou trabalhar aqui uma maquiagem com vocês. Então, a gente vai testar. Antes de iniciar a maquiagem, eu quero apresentar para vocês algumas informações sobre ela. Essa empresa, a empresa Dourada, já lançou quatro paletas de sombras. E aqui no canal já tem a primeira que eu apresento para vocês, que é a Doro Nudes. E essa daqui é a Glow Total. Acho que é assim que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Vou passar aqui para vocês a proposta dela. Essa sombra, ela tem a proposta de ser de alta pigmentação, tem uma textura macia, alta fixação e longa duração. Aqui eu já falei para vocês que ela só tem uma cor mate e o restante é cintilante. E a gente vai trabalhar aqui uma maquiagem bem bonita. E o valor dessas paletas é em torno de 40 reais e é o valor normal. Tem campanhas que ela vem na promoção, mas o valor normal dela é 40 reais, ok? Então, vamos testar. A gente já conheceu aqui as cores. Então, vamos aqui trabalhar uma maquiagem. Já preparei aqui meus olhos com o corretivo. Estou pensando aqui como que eu vou fazer essa leite. Será que vai dar certo essas duas cores aqui, vermelhas com essa? Então, eu vou começar com essa cor vermelha, porque ela é a cor mate, tá? Então, eu vou começar por ela, pegando aqui, ó, e vou depositar aqui. Vou marcar, eu vou marcar o meu côncavo com essa sombra, que ela é mate, e eu já vou começar a esfumar. Vou pegar um pincel mais fofinho que eu tenho aqui e já vem começar. Subir com essa cor. E aí, eu vou pegar a cor mais clara que tem aqui, que é essa aqui, ó, essa cor mais clara. Eu vou aplicar aqui, ó. Eu vou aplicar aqui, ó. Uma outra sobrancelha e já vou aplicar aqui. Volto com o pincel Gustavo com ele, vou pegar um pouco da sombra e vou vir, ó. Vou fazendo esse processo, vou pegando, ó. E vou depositando e vou trabalhando aqui nesse mato. Sempre com aquela cor vermelha. Vou pegar um pouco do céu, vou pegar essa cor, esse couro, vou pegar ela e vou começar a depositar aqui, ó. Até aqui. Vou limpar o pincel. E agora eu vou vim com essa outra cor aqui, ó. Vou vim por cima dessa cor. Vou aplicar aqui por cima. E agora, essa terceira cor, essa eu vou pegar e vou vir aqui no cantinho, aqui no final com ela. Até aqui. E por último, eu vou usar essa primeira, que é a mais escura. Aqui, ó. Ela vai aplicar bem aqui. E agora eu vou limpar o pincel pra mim vir trabalhando bem com as bordinhas. Tirar essa marcação. E vou voltar de novo com as cores que eu trabalhei. E agora eu vou fazer a primeira. Agora eu venho com a segunda cor. Primeira, segunda, terceira. Limpo. Limpo. e venho com a terceira. Terceira eu venho mais aqui nesse cantinho. Certo. Vou voltar com aquele pincel. Primeiro que eu trabalhei Vou vir aqui Com aquele rosinho Vou voltar com o vermelho Vou pegar um pincel assim Eu vou pegar a cor mais clara Que é a primeira E vou aplicar aqui Aqui no cantinho lagrimal E eu entro pra cá Aposto aqui E aqui na parte inferior Eu vou aplicar A cor Vermelho A primeira cor que a gente aplicou Na parte superior Vou aplicar aqui E aí 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 E pra finalizar Eu vou pegar Essa cor Puxada por ouro E vou aplicar Aqui embaixo O vermelho O vermelho O vermelho O que a gente vai fazer A gente vai fazer agora A Dorota também A Dorota também Mostra bastante dela Tá no final Vou aplicar bastante máscara de sírio E vou aplicar os sírios portícios Finalizar outro ouro Finalizar maquiagem E vou voltar pra mostrar pra vocês Como ficou Como ficou Certo Só finalizando aqui E olha como ficou A nossa maquiagem Com essa paleta Glow Total E o batom Que eu tô usando Também é Da linha Minha Make Da Dorota Esse aqui Que é a cor Wedge Da Da Minha Make Da Minha Make Também da Dorota Vou só finalizar Com a corzinha branca Aqui no cantinho Lagrimal Só pra reforçar Esse sírios portícios Que eu estou usando É da Sabrina Sato Ela adora os sírios portícios Nela E agora Dê uma olhada Nesse resultado Esse foi o resultado Dessa paleta Uma paleta Muito versátil Dá pra você trabalhar Várias Makes Maravilhosa Essa make aqui Ela é muito bonita Pra qualquer evento Gente Que você for fazer Tanto durante o dia Como durante a noite Eu achei ela bem clássica Assim Maravilhosa Eu tentei usar O máximo de cores Aqui da paleta Pra vocês Perceberem O tanto que ela pigmenta O tanto que ela é bonita Essa daqui Só tem mesmo Uma cor mate O resto é cintilante Mas eu fiz uma mistura E olha como ficou Maravilhosa Então Olha que maravilha Eu quero trazer As outras paletas Porque são quatro Agora que eu estou Apresentando duas Pra vocês Eu quero comprar As outras Pra me trazer aqui E apresentar pra vocês Mas me fala aí O que você achou Desse resultado Aqui Olha Não gostar desse vídeo Antes de deixar sua opinião Aqui Se você conhece já Essas paletas As outras cores Mate E o restante Cintilante Mas enfim É uma paleta Maravilhosa Com uma qualidade Muito boa Que vale muito a pena Vai muito a pena Você investir E desenvolver Lindas maquiagens Tanto pro seu dia a dia Como você trabalhar Também Com maquiagem Dá pra também Trabalhar Nas suas clientes Tá Porque aí tem uma Qualidade maravilhosa À medida que eu for Comprando as outras paletas Eu vou Apresentando aqui Pra vocês Fazendo teste E Realizando tutorial Aqui de maquiagem Pra vocês Com elas Tá bom Eu vou ficando por aqui Eu aguardo vocês No próximo vídeo Fique com Deus Que Deus abençoe a vida De cada um de vocês Tchau, tchau